Você é burro assim mesmo, ou tá de sacanagem? Pod do Baster, o podcast do Baster. Acumuladores digitais. Então, no início, lá, tinha aqueles programas de acumuladores, né? Os caras guardavam bilhões de coisas em casa. Tinha até acumulador de animal, a pessoa tinha 183 gatos. E aí tinha aquilo que a pessoa guarda tudo em casa, vai guardando, guardando, guardando. E por que isso é uma doença e não uma coisa boa? Porque a pessoa acumula e tal, né? Porque é apenas o ato de acumular coisas. Não tem nenhum objetivo e aquelas coisas vão se estragando, não servem pra nada. E a pessoa não encontra nada, se ela quiser achar. Então, essas pessoas têm distúrbios mentais, emocionais, que precisam de tratamento. E aquilo não tem nenhum objetivo, não leva a nada, apenas destrói a vida das pessoas. E eu tenho visto muito acumuladores digitais ligados a uma paranoia e a uma ilusão de controle. E a uma ilusão maior ainda de que há uma possibilidade de vida sem problema e de proteção contra tudo. Então, isso tudo junto é também um distúrbio mental. Então, a gente vê... E tudo tem uma racionalização, uma justificativa. Eu fiz um bode aqui sob ordem de grandeza, né? O dinheiro é dinheiro, tempo e paz. Quando você perde tempo e paz em troca de dinheiro, você, na verdade, está perdendo dinheiro e muito. Vem sempre aquele exemplo idiota, né? Ah, então não usa cinto de segurança. Não, ninguém está falando isso. Tem que ter bom senso. Nós vamos usar cinto de segurança. Nós vamos fazer seguro do carro. Mas nós vamos ter consciência que algumas coisas podem acontecer por mais que você se proteja. E há um nível de tentativa de proteção que acaba sendo pior que os problemas. Quer ver? Tem um aqui perfeito. Mark Twain. Eu sofri por muitas catástrofes em minha vida. A maioria nunca aconteceu. É a paranoia, né? É a paranoia. As pessoas vão ficando completamente paranoicas e sofrem com tudo e querem se proteger de tudo. E são diversas paranoias muito comuns, né? Então, uma é nota de corretagem. Ficam criando milhões de formas de guardar notas de corretagem. Eu preferia nem comprar ação. Baixa você ter... Investir através de um bancão, está tudo guardado lá por 5, 10 anos, seja lá o que for, se precisar. E somado... Ah, eu esqueci. Dentro dessa doença tem também o ego imenso de se achar que é centro do universo. Porque acham... Eles acham que a receita vive só em função daquela pessoa, com seus 13 centavos. Então, e criam... Assim, a gente tem que fazer o imposto todo certinho. Mas, sem achar que a quinta casa decimal vai bater a receita federal na tua casa no dia seguinte. Pequenos erros no imposto de renda. A receita manda corrigir, você corrige e acabou. É humanamente impossível nunca ter um erro. E algumas coisas nem são erros. Usar a quinta casa decimal do dividendo, cada lugar arredonda de uma forma. Então, parem com essa paranoia com o imposto de renda. Então, sabe? E de uma compra lá, normalmente, de 13 reais. Que acham que a receita, daqui a 4 anos, vai estar preocupada com a tua compra de 13 reais. E aí, o cara acha, não, o bancão vai quebrar. Se um bancão quebrar, um dos três bancões do Brasil, o teu menor problema vai ser nota de corretagem. É só tempo que você está perdendo com coisa completamente inútil. E nota de corretagem é só um exemplo. Mas você está se tornando uma acumuladora digital. E, assim, tem uma série de aplicativos que estão se dando bem em cima dessa paranoia das pessoas de ficarem guardando tudo e depois não acharem nada. Há uns 20 anos que eu não guardo nada. Nada aconteceu. A única coisa que aconteceu é que a minha vida ficou melhor. Quando você liga o dane-se para esse monte de coisa, e quando você entende que você está gastando muito mais do que a eventual perda, se você sai de uma escravidão, esse é outro tipo de escravidão. Porque, assim, ah, não pode ter problema. Pode. Se tiver um problema, eu vou lá e resolvo. Até agora não aconteceu problema nenhum. Mas se acontecer, eu vou lá e resolvo. Vai ser muito mais barato do que ficar a vida toda acumulando coisa, criando pastas, criando não sei o que. E quando troca de celular ou troca de computador, tem que levar aquilo tudo, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá. E é a mesma coisa que entram na casa lá do acumulador, e o que ele tem é um monte de lixo, que não serve para absolutamente nada. Mas ele, na doença dele, ele acha aquelas coisas fundamentais. Ele não consegue viver sem aquilo. Nota fiscal, é só você entrar na internet, tem todas as suas notas fiscais. Tem a nota carioca, a nota paulista, ou então você vai no site da empresa, tem a nota. Ai, um dia você pode perder a garantia. Tá bom, perdeu a garantia de uma coisa, dane-se. É mais barato do que ficar guardando tudo isso. Pare e pensa. Você nunca usou nada daquilo para nada. Não, você tem que registrar aqui, registrar ali, registrar no cartório, fazer BO, fazer não sei o que, na delegacia. Fazer 15 registros em 15 repartições diferentes, guardar mil papéis, porque senão a Polícia Federal vai bater na tua casa amanhã, cedo da manhã. Cara, vocês vivem a vida, metade da vida complicando a outra metade. Vocês estão dedicando a sua vida a isso, e com essa mentira que leva só 15 segundos, você justifica e racionaliza o seu distúrbio mental. Saiam dessa escravidão, tenha conta num bancão, para de achar que é esperto no banquinho, na corretora, que dá corretagem grátis, não sei o que, que você está só complicando a sua vida. Só compra em lugar decente, claro. Vai comprar um negócio de 5 reais, 15 reais, compra em qualquer lugar. Agora, vai comprar uma geladeira? Não inventa. Ah, não, esse lugar aqui está metade do preço, vai se meter em roupa. Para de pensar que é esperto, está em tudo. Compra a geladeira num lugar decente. Mas acontece o seguinte, eu postei isso hoje. Se você dedica a sua vida a complicar a sua vida, aí não tem jeito, né? Então, por que o imposto de renda é complicado? Porque vocês só fazem complicação. Então, eu dei um exemplo aqui, maluco, né? O cara comprou cripto em reais na Tailândia, transferiu para uma corretora na Bélgica, vende em euros, pega os euros, troca para o Franco Suíço e deposita em um banco com sede em Portugal. E aí vem aqui no site e pergunta, como é que eu declaro isso? Não tem uma mínima ideia, ninguém tem a mínima ideia. Então, ao invés de dedicar a sua vida à paranoia e a ficar acumulando coisas, simplifica a sua vida que não precisa de nada disso. Então, você tem que ter o bom senso de sempre pesar risco-benefício. Você compra um imóvel de dois milhões e meio, tudo bem, você vai juntar os papéis, deixar ali guardado e tal, é risco-benefício, né? Porra, é o risco de dar uma merda com o imóvel, não é o risco, mas assim, o dano é muito grande. Agora, cada açãozinha que você compra, cada coisinha que você compra, cada não sei o quê, cada não sei o que lá, cada coisa que você faz, essa paranoia... E aí, o que acontece? No dia que precisar o documento do imóvel, você não sabe onde está no meio dessa confusão. O que vai acontecer? Você não vai achar as coisas importantes, que é as únicas que você deveria guardar com bom senso, uma ou outra, que é muito importante. Não tem nada de mais. Pensa nisso. Você está racionalizando que gasta 15 centavos e que é muito importante porque é receita federal, porque não vai ter garantia, porque não sei o quê. Isso é só uma forma de racionalizar essa sua doença, esse seu distúrbio mental. Tem sempre uma forma de racionalizar. E assim, faz uma experiência de ficar um tempo sem guardar nada, você vai ver a liberdade que isso vai te dar. O tempo é finito. O tempo de vida é finito. E você está gastando tempo e mais tempo e mais tempo com coisas inúteis e pior do que inúteis. Coisas que prejudicam o teu cérebro, que atrofiam o teu cérebro e que tornam o teu cérebro mais eficiente para coisas inúteis. Quando você precisar do cérebro para o seu trabalho, para evoluir, ele não é mais eficiente. Por isso, quando eu falo lá, não é questão de 15 segundos, é questão de atitude, a maioria não entende. E isso, Paulo, explica muito melhor do que eu. Você está se treinando para ser uma pessoa ineficiente que gasta tempo com inutilidade, é assim que você está treinando o teu cérebro. Quando você precisar ele para coisa eficiente, ele não vai funcionar. Você está se treinando em ser uma pessoa ruim, não é o caso aqui, você vai ficar melhor, cada vez melhor em ser uma pessoa ruim. É sensacional o que o Paulo fala. Então, aqui no caso da acumulação digital, da paranoia, da ilusão de controle, você está treinando o teu cérebro e ele vai ficar cada vez melhor em coisas inúteis. Cada vez mais, você vai se tornar uma pessoa melhor em coisas inúteis. Cada vez melhor em coisas inúteis. E, obviamente, como o cérebro também é finito, você vai tornando-se pior em coisas úteis. Então, tem muita essa discussão aqui na Baixa.com. As pessoas são muito agressivas em defender. E isso é comum, porque quando a gente tem um distúrbio mental, um distúrbio emocional, a gente tende a ser muito agressivo em defender aquilo. Isso é extremamente comum. Vocês podem ver, como qualquer pessoa com distúrbio, eu tenho os meus também. E todo mundo tem. Você vai ver que todos são, defendem com muitas forças os seus distúrbios. Então, é óbvio que vocês vão defender. É óbvio que esse bode vai irritar. Mas, eu tenho falado muito sobre isso. A gente está precisando muito ver o outro lado. Está precisando muito aceitar a discordância. Você está precisando muito viver entre o 6 e o 12 e não entre o 8 e o 80. A gente só evolui abrindo a porta para a discordância. Porque quando a gente vai fazendo bolhas de pessoas que concordam, a gente não evolui. Todo mundo concorda comigo, então eu vou ficar parado naquilo. E é o que nos deixa confortável, né? A discordância é desconfortável. Eu acumulo tudo, tenho 10 planilhas, eu estou satisfeito assim. Ouvir que isso é inútil é muito desconfortável. Mas, quando você começa a levantar a orelha para aquilo que é contrário ao que você acredita, não quer dizer que aquilo está certo. Mas, a capacidade de levantar a orelha pelo que você é contrário ao que você acredita, ouvir algo que é contrário ao que você acredita, contrário ao seu hábito, é que vai desenvolver em você a capacidade de evoluir. Então, pessoal, me desculpe, mas é igualzinho. Olha, vai no YouTube, é acumuladores, em inglês tem outro nome. Acumulators, não sei se era esse o nome, não. Vê um episódio e você vai se espelhar. A única diferença é que você é um acumulador digital. Talvez seja menos ruim, mas é ruim da mesma forma. Vai te prejudicar da mesma forma. E vai te treinar em ser melhor, cada vez melhor em coisas inúteis. Então, pessoal, é isso aí. Um abração.